Seguinte pessoal, estou aqui no Playtogether pra mais um vídeo muito divertido E pessoal, nesse nosso vídeo de hoje aqui de Playtogether A gente vai ir na casa mal assombrada às 3 horas da manhã E vamos ver aqui como que vai ser isso né Vou mostrar aqui pra vocês, são 2h22, quase 3 horas da manhã aqui no jogo E veremos aqui como vai ser a casa mal assombrada né pessoal Então meus queridos, eu peço pra vocês me seguirem lá no meu Instagram Que é Biel Draco, tudinho na descrição Enquanto a gente chega lá na casa assombrada né E também meus queridos, eu posto vídeo ao meio dia e às 15 horas da tarde E também uma coisa muito importante, deixa o like E também se inscreva e ative o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo aqui do Leon o Leão né E meus queridos ó, tá ficando já quase 3 horas da manhã E eu acho que já deve ser oficialmente 3 horas da manhã Vamos entrar agora pela primeira vez na casa mal assombrada Ai meu Deus, tá se mexendo sozinho Essa mão, tem um montão de coisas esquisitas Tem, tem, tem um cemitério aqui Ai meu Deus do céu, ai meu Deus Tá, vamos ver aqui o que a gente vai fazer Este lugar está infestado de vírus À noite o vírus se espalha e transforma as pessoas em zumbi Ai meu Deus que medo Ainda deseja entrar Olha, é um minigame bem vindo ao vírus zumbi Ó, vírus zumbi é um minijogo que abre apenas à noite Requer de 6 a 8 jogadores Um dos jogadores se tornará zumbi E infectará os outros O resto deve se esconder e evitar o zumbi Virando objetos, que top Se você for infectado, você deve se juntar aos zumbis Para infectar outros jogadores O vírus zumbi foi liberado Corre negada E vamos nessa né Eu quero jogar porque eu quero ver Que eu vou ser o melhor zumbi Ou então o melhor escondedor Que existe né Às 3 horas da manhã Caraca, eu estou muito animado para isso E vamos ver como isso vai funcionar né Olha, a gente está espalhando A gente tem que se esconder agora E veremos aqui quem vai se esconder melhor E quem vai ser o zumbi Aqui nesse vídeo né Ok, o pego vai ser anunciado em breve Então se espalhe aí Por aí pessoal Ai meu Deus Veremos aqui como é que isso vai funcionar né A gente tem que se esconder Eu queria virar um cone pessoal Um cone aqui vai ser a coisa mais tranquilamente calma De conseguir se esconder né Então estamos nos espalhando É isso, eu virei uma latinha de tinta Hum, interessante, interessante Ok, deixa eu descer para cá Aqui ó, eu não posso ir para cá não Ai meu Deus Ok, deixa eu ficar aqui ó Exatamente aqui ó Ó, é um belo lugar Aqui ó, do lado dessas outras latas de tinta Isso, perfeito Aqui, isso, assim, assim Não, assim não Aqui, isso Isso, perfeito Ó, pessoal Ali em cima dá para ver Que tem o ícone do zumbi né Então a gente tem que esperar aqui para ver Quando ele vai aparecer E o que que é isso aqui Ai pessoal, eu fiz bosta Ai, eu até fiquei em silêncio aqui Para ver a marmelada que eu fiz Pessoal Jesus, agora eu perdi Eu tenho certeza Visto a luta que eu perdi Meu Deus Por que que eu troquei Eu estava com um item especial E muito bom para ser usado Hum, ok Eu virei uma moita Isso, a moita dá para se esconder aqui ó Perfeito Agora eu não vou nem fazer mais nada Pessoal Tá ideal aqui o movimento Eu vou ficar aqui Só tem mais cinco né O problema vai ser Se as pessoas que estavam perto de mim Vêm aqui do meu lado Sai daqui ó seu esquisito Ai meu Deus Ele está vindo para perto de mim Ele vai trair a atenção Do pegador, pessoal Olha, agora ele foi esperto hein Ó, isso significa Que tem um montão chegando perto de mim ó Isso, atacou Aí vai ver que vai ter mais aqui Hum, beleza né Falta um minutinho E eu acho que ele vai vir para perto de mim Ou será que não Isso, ele foi para cima Ah, desce não Desce não Ah, eu fui capturado Ah, não estou acreditando nisso Ah, que azar né pessoal Que azar Ah, ah Aqui Ele virou também Certo né Então, veremos aqui Deve ter somente mais um A gente vai ter que encontrar esse outro né Ah, veremos aqui Deixa eu ver se tem alguém aqui por perto Se estiver por perto Vai aparecer perto do radar né Hum, veremos aqui Aonde é que vai estar esse outro Hum, vamos ver Vamos ver Se a gente vai conseguir encontrar Eu quero ser o verdadeiro pegador aqui A gente vai jogar mais rodadas disso Que eu achei bem legal Então, olha Hum, cadê, cadê, cadê Está acabando o tempo Hum, não sei Não sei, não sei Aonde será que deve estar Esse outro aqui Ah, não vai mostrar não Ah, que azar pessoal Olha onde ele estava Ele estava aqui ó Nesse cantinho Ai, que cara esperto Não é A Darkinie venceu E a gente ficou todo mundo triste Haha, bem legal Então, vamos fazer aqui Mais uma rodada Dessa vez Eu quero ser O que vai ser Nunca encontrado Hihi O azar pessoal Sabe o que foi? Foi porque aquele carinha Que estava lá para ser pego Ele viu que eu estava lá Ele sabia onde todo mundo estava Por isso que ele foi atrás Ah, que pena, não foi? Isso sim Foi muita pena Certo, né? Agora Eu estou com booster Mais velocidade Hum, eu posso gastar sim É uma gema? Ah, não sei se eu vou gastar não Não sei se vai valer muito a pena Sim, sabe? Tudo mais Então Deixa eu ficar aqui Escondido em alguma área É bem legal Eu quero ficar escondidinho Em alguma área Bem fácil De tipo assim Eu conseguir me camuflar Sabe? Tipo, aqui, ó Nossa, aqui Nossa senhora Troca Isso aqui Foi Deveras Ruim Ó Hum, pessoal Eu fiquei até em silêncio aqui Porque a caquinha que eu fiz Foi gigantesca Ai, meu Deus Eu vou ser pego Eu vou ser pego agora Eu vou ser pego Porque, ó Está sendo ridículo isso Ó, pessoal Deixa eu tentar virar aqui a câmera Para ver se eu não consigo virar Nada melhor, né? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai embora Vai embora Vai embora Isso Foi embora Vai embora Vem para cá, não Vai embora, carinha Vai embora, Zubi Isso Vai lá para cima Isso Isso Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Ai Ai, ele está tentando me encontrar Eu acho que ele não vai me encontrar Pessoal Dessa vez Eu tenho quase certeza Que a gente vai vencer Não vai? Ai, caramba Já que ele viu que a gente está aqui A gente tem que ficar escondidíssimos Aqui por perto, né? Ainda bem Vai sobrar para mim Chegou um 9 segundos Se eu perder agora Playtogether E foi bem legal E para falar a verdade Já está de dia aqui Então, meus queridos Esse foi o vídeo Se você gostou Já sabe, né? Deixe seu like Se inscreva E ative o sininho Das notificações Me siga no meu Instagram Via o Draco E é isso, né, pessoal? E tchau! E aí